Fala YouTube, como é que vocês estão? Então, beleza? Quem falou Gabriel? Tô descabelado, tenho 28 anos e bem-vindos ao Fitness Flexível. Tá frio pra caralho. Então, seguindo o cutting, tá? Eu queria comentar com vocês e mostrar aí no vídeo o que tá. Quer dizer, eu vou aparecer lá em cima. Só pra reiterar, eu não sei posar, beleza? Eu não faço ideia de como posar, de como fazer as poses aí de fisiculturismo. Então, não enche o meu saco. É só pra mostrar aí como é que tá o físico, beleza? Eu não sei, não sei mesmo como vocês podem perceber. Como é que tá o resultado do cutting depois desse um mês e pouquinho aí. Um mês e alguns dias de cutting. Os resultados estão aí. No espelho já dá pra notar bastante diferença. Foram 4,5kg na balança. Hoje eu pesei 81kg. E foi, pô, tô bem feliz com os resultados. Eu tô fazendo exatamente como eu falei que eu ia fazer no vídeo de... No vídeo inicial do final do bulking e do começo do cutting. Eu estou fazendo o quê? Eu tô consumindo menos calorias. Ajustando... Ajustei meus macros. É... E... Basicamente isso. Cardio eu já fazia antes. Então, eu continuo fazendo. Tô fazendo três vezes por semana. É... Confesso que o Pokémon GO deu uma ajudada aí no cardio. É... Eu tô mais ativo. Eu ainda estou procurando sempre fazer... Por exemplo, subir pela escada e não pelo elevador. Manter esse nível de atividade elevado. Eu tô indo nos lugares a pé em vez de carro ou de bicicleta. É... Enfim. Eu tô me mantendo ativo. É... Comendo um pouco menos, né? Déficit calórico. E os resultados estão aí. A força está excelente ainda na academia. Tô performando muito bem. Tô bem tranquilo. É... A fome. Agora eu confesso pra vocês que... É... Ela... Agora... No início do cutting, nas duas, três... Três primeiras semanas tava de boa. Agora... Eu vou dizer pra vocês que às vezes dá aquela... Eu começo a sentir um pouquinho o déficit que já tá, né? Nessa quinta semana aí. É... Às vezes dá uma fominha a mais. Às vezes dá uma... É... Aquela coisa de... Putz, eu podia comer mais. É... Mas assim... Tá de boa. Tá tranquilo. Eu tô comendo sempre algo que eu gosto. Tô encaixando. Sexta-feira comi rodízio de sushi. Tranquilamente. Final de semana inteiro eu me mantive na dieta. É... 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 Comi coisas gostosas. Comi coisas que me saciavam. Eu tô usando muito alimento volumoso. Então o que que eu tô fazendo? Eu tô misturando muito couve-flor no arroz. Ou usando couve-flor e brócolis em grande quantidade. Como se fosse meu arroz. Saca? E aí eu coloco uma coisa por cima. Tô substituindo alguns alimentos mais densos em calorias. Por menos densos em calorias. E mais volumosos. Porque volume... É... Comida... Tipo... O volume da comida. O quanto ela ocupa no teu estômago. Influencia sim a saciedade. É... E... É isso gente. Tô fazendo isso. Os resultados estão vindo. Eu acredito que o cutting vai acabar mais rápido do que eu imaginava. E isso é bom. Porque daí eu saio do déficit e entro na manutenção. Ou até um mini bulking aí até o final do ano. E talvez um mini cutting depois. Mas é isso gente. Tá tranquilo. Tô de... Tô gostando aí dos resultados. É... Acompanhe o canal pra saber como eu tô fazendo. Eu tô sim usando o jejum intermitente. Eu tô sim fazendo déficit calórico. E eu não estou em low carb. Beleza? Então... É... É isso. Valeu. Acompanhe. Eu tô gravando hoje um dia de dieta flexível. E... O próximo vídeo vai ser exatamente isso. Nessa segunda-feira tudo que eu comi e etc. Falou. Abraço.